Shalom então a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, eu sou o professor Matheus Andona aqui do Ensinante Sião, se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se porque temos estudos novos todas as semanas, bom dia, Bokertov e Hag Sameer, feliz festa a você que está aqui, você que está nos assistindo, esse estudo está sendo gravado no primeiro dia de Sukkot Tabernáculos e é um estudo especial, dê uma olhada aqui na tela para você ver o título, o título é Revertendo o Caos Social e Restaurando o Mundo, Revertendo o Caos Social e Restaurando o Mundo e eu usei como imagem desse primeiro slide que acompanha o título, uma pintura muito especial de um americano, inglês na verdade e naturalizado americano, chamado Thomas Cole e o Thomas Cole fez uma série de cinco pinturas com o título Curso dos Impérios, o Curso do Império e esse quadro em específico é intitulado Destruição e você vê ali uma concepção de um império em decadência, nós temos algumas características que englobam ali a queda de um império, a decadência, a queda de uma civilização e nós temos ali um quadro muito forte, um gráfico muito forte, muito simbólico e tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, que é não só analisar o caos, mas descobrir como a gente pode reverter o caos social e trabalhar para a restauração do mundo. Meus irmãos, nós sabemos que vivemos em dias maus, se nos seus dias Yeshua declara que o mundo jaz no maligno, e o verbo que ele usa é um verbo que caracteriza um sono de morte, né, um sono de... de prisão. o mundo jaz no maligno, né. Imaginem você, imagine você como a situação se degradou em pleno século 21. Você pode pensar assim, Mateus, mas com os desenvolvimentos tecnológicos, com o advento da internet, agora com a inteligência artificial, a tendência é o ser humano evoluir, é o ser humano melhorar, é a qualidade de vida do homem melhorar, mas o que nós temos visto é exatamente o contrário, com o advento da tecnologia, com o advento de inovações, o ser humano, a alma do ser humano, a psique do ser humano, a vida do ser humano, não tem melhorado. Pelo contrário. A geração que mais sofre de problemas psíquicos, a geração que mais sofre de problemas emocionais, a geração que mais sofre com crises de ansiedade, com doenças relacionadas à depressão, às síndromes do pânico, é a geração que mais está tendo acesso a esse aparato tecnológico, é a geração da inteligência artificial, é a geração do Google, é a geração da internet, é a geração das redes sociais, tem sido a geração mais atacada. O ser humano como pessoa, como homem, como mulher, tem degradado-se e leva consigo o quê? Uma degradação social. O ser humano doente gera famílias doentes, famílias doentes geram uma sociedade doente. Uma sociedade frágil. Uma sociedade que, por mais complexa que seja nas suas relações, vê-se com as suas bases totalmente fragilizadas. Aquelas pessoas que viajam têm a consciência do que está acontecendo mundo afora. Princípios, valores, a identidade moral e cultural do mundo ocidental tem sido abalada. E o ser humano entra, então, num processo de colapso social. E eu, infelizmente, sou obrigado a dizer isso. Nós já vivemos num estágio de colapso social. Estamos vivendo um colapso social. Da sociedade ocidental, moderna. Dê uma olhada aqui na tela comigo. Olha, as Escrituras nos dizem que o pecado, ele não só deteriora o ser humano, a alma e o corpo do homem, mas afeta negativamente a sociedade, formando uma cultura baseada na iniquidade. Sabe o que é iniquidade em hebraico? Avon, em grego, anomos. Significa sem lei, sem a lei de Deus, sem os princípios de Deus. Então, o homem doente, o homem envolto no pecado, ele gera uma sociedade que vai formar uma cultura que é baseada na iniquidade, na falta de lei de Deus. Nenhuma democracia ditatorial, atenção, o que eu estou dizendo aqui. O pecado gera nas sociedades a fomentação de ditaduras democráticas. Você acredita nisso? Pode acreditar, porque elas existem. As maiores ditaduras do mundo encontram-se em estados que se denominam-se Estado Democrático, República Democrática. Essas são as piores. Volto aqui. E no falso ideal coletivo, vivemos em dias de grande confusão social, onde o ser humano rejeita a lei de Deus e decide fazer as suas próprias leis. Obviamente, estas que ele vai fazer, contrárias aos princípios do Criador. O ser humano decidiu dizer não a Deus. Essa sociedade decidiu dizer não aos princípios bíblicos, não à palavra de Deus, e decidiu o quê? Legislar. Nós vamos legislar. As leis de Deus são retrógradas, as leis de Deus são antiquadas, nós vivemos numa outra realidade, nós vamos fazer nossas próprias leis. Nós vamos decidir quem é homem e quem é mulher. Nós vamos decidir o que é família. Nós que decidimos quantos gêneros existem. Não é a biologia, não é a ciência, não é muito menos a Bíblia. É nós que vamos decidir. Eu fiquei sabendo, essa semana que universidades da Califórnia já catalogaram mais de 150 gêneros. Que coisa interessante, 150 gêneros. Meus irmãos, autores, antropólogos, historiadores, que dedicam-se ao estudo de sociedades, relatam que há um padrão que ocorre quando uma sociedade está tendendo a se colapsar. Tem sempre um padrão que se repete. Há um autor muito interessante que eu recomendo a leitura de suas obras, mas é uma obra especial que me chama muita atenção. O Joseph Tainter é um antropólogo americano, historiador, e ele, uma das suas obras, ele escreveu sobre o colapso de sociedades complexas. Ele estudou sobre a queda do Império Romano, sobre a queda do Império Maia, e ele indica o seguinte, ele indica que há alguns fatores que precedem a queda de qualquer sociedade ou império. O colapso social de povos sempre são precedidos por fatores. Então, ele anunciou, por exemplo, quando antes de uma sociedade colapsar, e o colapso é rápido, viu? O colapso é questão de décadas. Então, ele indica fatores como confusão identitária. A sociedade perde a identidade cultural. Tem a identidade mudada. Guerras, fome, crise econômica, sabotagem, migração em massa. Então, se você analisa, por exemplo, a situação dos Estados Unidos, de onde esse autor é, e ele escreve muitas vezes com os Estados Unidos em mente, nós temos visto o início, o desembolado desses fatores. e isso precede, inevitavelmente, um colapso, um colapso social. E, quando a gente analisa esses fatores de... Como é que uma sociedade colapsa? É guerra, é violência, é instabilidade política, é instabilidade financeira, é perda da identidade de um povo, confusão social, queda das instituições familiares. Se você analisa na Bíblia, houve sociedades que passaram por momentos semelhantes. Mas, mais do que isso, o próprio Israel, o próprio povo judeu, passou por situações bem semelhantes. E eu quero chamar a atenção de você aqui para um evento que está registrado no livro de Segunda Crônicas, no capítulo 15, na verdade, alguns capítulos antes, você vai ver a história, a história dos descendentes de Davi. A história dos filhos de Salomão. E como, depois da morte de Salomão com Roboão, a sociedade começa a se desintegrar, a sociedade começa a entrar num percurso de queda, inevitavelmente, de ruptura social. Tudo que esses autores modernos escrevem que precedem um colapso social estava acontecendo nos dias de Roboão. E nos dias da primeira divisão, que houve a primeira divisão de Israel, aí surgiu o quê? Os reinos do sul, Judá e Benjamin, e as tribos do norte se uniram em Efraim e elegeram o quê? Jeroboão, que entra em conflito com o rei apontado, o sucessor Davídico. Isso gera um caos social tremendo na terra de Israel. Eu quero mostrar para você um pouco dessa situação que operava em Israel logo depois do rei Salomão. Olha se não é bem parecido com o que a gente está vivendo nos nossos dias. Dá uma olhada aqui comigo. Semelhantemente, um cenário de caos social operava em Judá e em Israel nos dias de Roboão e Abias, os descendentes de Salomão, que reinavam em Judá e Benjamin, e Jeroboão e Nadab, que eram os reis das tribos do norte, chamado de Israel, no século X a.C. Olha só o que o texto nos relata lá em 2 Cronicas, capítulo 15, versos 5 e 6. Naqueles tempos, não havia xalão nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Por quê? Nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus, Elohim, os conturbou com toda sorte de angústia. Não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saía. Não havia paz interna, caos social, conflitos urbanos, mas não era só o conflito urbano, tinha conflito internacional, cidade despedaçava a cidade, homem intentava contra os seus semelhantes, não havia paz, tinha crise econômica, crise armamentista, tinha crise militar, crise social de todos os tipos, crise religiosa. Estavam construindo o templo no norte, lá em Dan. o reinado de Israel, diferente do reinado de Judá, estavam constituindo sacerdote. E se eu não me engano, o rei Asa, que dá esse discurso, ele fala assim, olha, aí em Israel, aí no norte, camarada chega com um pouquinho de dinheiro no bolso, já vira sacerdote. Não precisa ser descendência de Arão, não precisa ser nada, ele chega lá com um pouquinho de capacidade, com um pouquinho de eloquência, já vira sacerdote. Caos completo. Muita migração, escassez de alimento, perda de identidade, o caos desce e entra e sai de gente, o judeu começou a esquecer quem era, de onde veio, qual o seu chamado. Segundo os autores que estudam colapso social, o destino de Israel era certo, o povo ia implodir. A sociedade ia deixar de existir. Como ocorreu com os maias, como ocorreu com o Império Romano, em poucas décadas. A situação não era nada boa. Mas, Crônicas nos relata que tem um detalhe aqui que chama a atenção, não é? Tinha angústia? Tinha. Tinha calamidade? Tinha. Tinha guerra? Tinha. Mas quem estava enviando tudo isso? Deus. Vê aqui, veja aqui. Porque Deus, Elohim, os conturbou com toda sorte de angústia. Deus mesmo estava punindo o seu povo com metzarim, com tribulações. Por quê? o próprio Deus havia enviado perturbações e confusões sobre aquela sociedade? Havia problemas familiares, problemas internos, problemas externos. É possível Deus enviar calamidade? É possível Deus enviar confusão? É possível Deus enviar tribulação? É. E por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é a fonte de todo amor e bondade existente no universo. Mas como então você me explica esse versículo e outros? Não é o único não. Onde Deus pune, onde Deus deixa a calamidade chegar. começa a comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Crise social, ainda mais para quem teme a Deus, dias são difíceis. Crises ideológicas, inversão de valores. Olha aqui. Estamos vivendo um cenário bem parecido hoje no mundo ocidental, o mundo que você vive comigo aqui no Brasil. A cada dia mais doutrinas e ideologias contrárias aos princípios de Deus estão sendo oficializadas não é por líderes sem influência, é por governos. Governos estão instituindo o que? Ideologias e doutrinas contrárias à lei de Deus. Gerando o que? Naqueles que temem a Deus. gerando escândalo, gerando desgosto, gerando ansiedade, gerando angústia, gerando medo, gerando insegurança, além de divisão social. A sociedade se divide. Eu não concordo com isso. Eu não faço parte disso. Eu não posso ser um com vocês nisso. naturalmente, há uma divisão social, que não é bom. O problema é que, se você analisa a conturbação social dos dias de Israel, quem é que está causando essa angústia social, esse estresse social? Deus. Poderia Deus estar permitindo coisas similares acontecer com a nossa sociedade nos dias de hoje? O que você acha? Será que Deus pode estar permitindo que isso aconteça? Há algum governante que sobe à autoridade sem ser pela permissão do eterno de Israel? Não há. e aí surge um problema. Eu vou citar para você aqui uma palavra de um homem muito interessante. O pastor Tony Evans. O pastor Tony Evans é pastor de uma congregação numa igreja lá em Oak Cliff, em Dallas. O bairro que eu estudei quando eu morei lá com a minha esposa, eu me formei numa escola que ficava nesse bairro e tinha esse pastor lá com uma igreja maravilhosa. e ele é doutor, teólogo e assistindo uma palestra dele essa semana, ele lembrando desse texto, ele disse o seguinte, eu vou pôr para você aqui. Se Deus é o causador dos problemas, não adianta quem você elege. Vou repetir. Se Deus é quem está causando os problemas sociais, não adianta em quem você vota. não adianta. Se Deus está causando um problema, aí você tem um problema. Não adianta a gente confiar em homens, não adianta a gente confiar em discurso, não adianta a gente confiar que, ah, fulano vai chegar lá e vai mudar a situação. se Deus é quem está deixando a situação ficar desse jeito, não é homem nem mulher que vai resolver a situação. Coincidentemente ou não, nós estamos vivendo exatamente esse cenário aqui nesse país. E avisávamos nós, alertando as pessoas a não confiarem em homens. Não bote, não coloque sua confiança em homens. E sabendo que grande parte daquilo que estamos vivendo está sendo permitido chegar a nós pelo próprio Deus, vale a pena você estudar por que primeiramente, por que Deus sendo um Deus de amor deixa essas coisas chegarem a povos, a pessoas, aos homens. Vamos voltar lá nos dias de Israel? Olha aqui, 2 Cronicas 15, agora você vai ler o verso 3 comigo. Mas por que os ancestrais do rei Asa estavam vivendo dias de confusão? Olha o que diz 2 Cronicas 15, 13. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem Torá. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. o que levou ao caos social nos dias dos reis filhos e netos de filho e neto de Salomão? Com o bisneto Asa foi diferente, mas nós vamos chegar lá. Mas o pai e o avô penaram, não havia paz, havia angústia, havia medo, havia caos social. Por quê? A própria Torá, a própria Bíblia nos mostra o motivo que Deus deixou aquelas coisas chegarem ao seu próprio povo. Por quê? Estavam há muito tempo, lê de novo, sem o verdadeiro Deus. Tinham falta de Deus? Não. O problema era exatamente esse, tinham vários deuses na época. E adoravam de forma errada o Deus de Israel. confundiram a sua identidade. Adoravam a um Deus de Israel como se adorava a Baal. Não apenas isso, não havia sacerdotes que ensinassem sobre o verdadeiro Deus. Tinha problema escassez de sacerdote? Não, tinha até excesso de sacerdote. Mas qual que era o problema? A classe sacerdotal não estava ensinando sobre o verdadeiro Deus. E, consequentemente, por causa desses dois primeiros fatores, qual que é o terceiro inevitavelmente que vai surgir? Não há lei. Não há Torá. Esses três fatores geraram o quê? Juízo da parte do Eterno sobre aquela sociedade. Olha aqui comigo. falta de conhecimento de Deus. O que que é isso? Falta de experiência, falta da identidade do Deus vivo. Número dois, falta de ensino sobre Deus, sacerdócio que não ensinava e falta de lei, fazendo com que as pessoas começassem a criar as suas próprias leis. quando não há conhecimento experiência com Deus vivo, quando não tem-se experiência do poder desse Deus na vida das pessoas, quando não há classe sacerdotal que ensine, na Torá, em Crônicas, fala, correm morrer, sacerdote que ensina, professor. Não tinha sacerdote ensinando sobre Deus, as pessoas não tinham experiência com Deus, conheciam Deus só de ouvir falar, conheciam Deus só da história do êxodo, conheciam Deus só sobre os relatos que havia escrito o rei Davi, mas não tinham nenhum tipo de experiência com ele. Quando não há conhecimento de Deus, quando não há ensino sobre Deus, também não haverá lei, e aí os homens começam a fazer suas próprias leis, começam a fazer suas próprias leis, meus irmãos, e querendo ou não, todos nós somos entregues a esse tipo de situação, porque você não vive em outro planeta, você não vive no céu, você não vive em outra dimensão, você não vive num multiverso, você vive na sociedade, no tempo e no espaço que Deus te plantou, e o que ocorre ao seu redor, inevitavelmente te afeta, afeta os seus filhos, nos Estados Unidos, há uma questão muito polêmica que a respeito de alguns ensinos que eles têm feito em escolas de ensino como diz, ensino elementar, ensino fundamental, no ensino fundamental tem alguns grupos que querem implementar certos tipos de ideologias já na idade de quatro, cinco, seis anos, e isso preocupa os pais e principalmente pessoas que temem a Deus, vocês sabem que as famílias judias, as mães judias tem uma preocupação muito grande em formar filhos que vão ser pessoas de influência, toda mãe judaica, o sonho de toda mãe judaica é ter o filho doutor, seja advogado ou seja médico, o menino é criado com muitas expectativas, não sei se vocês já sabiam disso, mas toda mãe judaica, a mãe judaica sonha no filho ser médico, engenheiro, advogado, o menino não tem muita opção não, ele cresce desde o início e diz que o pequeno Jacob mora nos Estados Unidos e um dia ele chegou chegou em casa e disse para a mãe dele, a mãe judia, típica mãe judia, e disse mamãe, agora na escola eles estão obrigando que eu escreva lá, que eu diga como eu me identifico e qual é o meu pronome, a mãe falou como é que é, como é que é Jacob, é mamãe, agora a professora manda todo mundo dizer como é que eu me identifico e qual é o pronome que as pessoas vão se referir a mim, todo aluno tem que falar, a mãe falou assim, quer saber de uma coisa, você vai responder o seguinte, você se identifica como judeu e o seu pronome é doutor, esse vai ser o seu doutor, para mostrar quem você é, quem você, o que se espera de você, meu irmão, está em todo lugar, se não há torar, se não há lei, não haverá vácuo, esse espaço que foi retirado a lei de Deus, vai ser preenchido com outras leis, com outras ideologias, com outros valores, com outra moral, mas por quê? Porque não havia relacionamento com o eterno, não havia classe sacerdotal ensinando sobre Deus e não havia lei, por causa desses três fatores, Deus começou a derramar sobre aquela sociedade em Israel e em Judá o seu juízo, olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo primeiro, verso dezoito, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ah, os tribunais que detêm o que é verdade e o que não é estão corruptos, estão corrompidos, eita, as autoridades que determinam o que é verdade e o que não é, elas mesmas já estão corrompidas e se mantêm no poder determinando o que é ou o que não é pela injustiça, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou o juízo, a injustiça é uma manifestação do juízo, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, presta atenção nessa expressão os entregou, os entregou, os entregou, sabe o que é isso aqui? Você vai ver várias vezes em Romanos capítulo 1 e você vai ver em outras passagens da Bíblia também, quando o homem se revolta contra a lei de Deus, quando o homem acha que não precisa de Deus, quando o homem quer fazer as suas próprias leis, é como se Deus falasse assim, ah é, então eu vou deixar você seguir esse caminho, vamos ver onde é que você vai dar, vamos ver onde é que você vai chegar, fica assim então, é isso que você quer? Toma, o povo se revoltou contra Deus lá em Gênesis capítulo 11, não precisamos de Deus, Deus falou, ah é, então vamos ver onde é que você vai chegar, constrói o que vocês quiserem, vamos ver onde é que isso vai chegar, depois o povo chegou para Samuel, queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, Deus deu a eles aquilo que eles queriam, Deus deu a eles aquilo que eles queriam, nos dias que precederam o dilúvio, a humanidade se uniu contra os precedes de Deus, contra a autoridade de Deus, Deus falou, vamos ver onde isso vai chegar, os entregou, porque Deus os entregou a paixões infames e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, gente, olha que coisa fantástica isso aqui, Deus mesmo entrega a pessoa a uma disposição mental errada, falível, louca, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, Deus pune a mente rebelde que acha que não depende dele, como? Colocando na pessoa uma disposição mental para essa injustiça, para que a pessoa colha o resultado daquela decisão, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluneadores, aborrecidos de Deus, olha só, odeiam Deus, odeiam tudo que tem a ver com Deus, odeiam a Bíblia, odeiam o Evangelho, odeiam a Yeshua, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, eu podia falar só sobre isso aqui, inventa mal, inventa catástrofe, inventa doença, inventa, vamos parar por aqui, e aí, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, olha que insolência, mesmo tendo conhecimento que o salário daquilo que tem praticado é a morte, mesmo assim, com a, com o juízo chegando aos ouvidos dessas pessoas, eles não apenas continuam fazendo, mas o que? Tentam o que? Aprovar todo mundo que assim procede, vocês estão vendo hoje no cenário social, tem leis para serem aprovadas que vão diretamente contra a lei de Deus? Tem, e quanto mais você levanta a bandeira da desaprovação divina em relação a esse ato, mais eles vão advogar em prol daquela tentativa? É uma punição da parte de Deus, essa fixação mental contra os princípios de Deus é uma punição da parte de Deus, é um rearranjo mental causado por soberba, causado pela rejeição a Deus, Deus os entrega, vocês querem viver sem a minha presença, sem os meus princípios? Vamos ver onde é que isso vai dar, aí façam as leis, passem as leis, mas aí você pode se perguntar, mas será que eu posso fazer alguma coisa? Será que eu sou refém desse juízo de Deus? Eu não cometi falta nenhuma, eu não estou indo contra a lei de Deus, eu busco a Deus todos os dias, eu tento aplicar os princípios de Deus, mas será que eu sou obrigado a sofrer esse juízo? sobre esses iníquos? Será que Asa, o rei Asa foi obrigado a viver de acordo com os pecados do seu pai? Será que o rei Asa não escolheu usar a sua reputação, influência e poder para tentar mudar o cenário? Porque se Deus é o causador da angústia, Deus é o único que pode tirar a mão e derramar misericórdia. Se Deus perturba a nação, só ele pode dar paz à nação. Se Deus causa angústia à sociedade pelo juízo e pelo pecado deles, só Deus pode aceitar o arrependimento e a mudança de atitude e curar a nação. Não, homem. Quanto mais afastamos Deus da nossa sociedade, mais calamidades e loucuras seremos entregues. Deus entregou. Ah, mas fulano foi eleito. Deus entregou. O eterno permite que o homem tenha experiência de viver sem a sua presença, para que este homem tome consciência da sua condição e da sua dependência do Criador. Muitas vezes, o aprendizado mais eficaz, infelizmente, é via sofrimento. Abençoado é você que reconhece Deus nos momentos de paz. Abençoado é você que reconhece Deus no momento da bonança. que infelizmente o ser humano só vai admitir e reconhecer e entregar a condução da sua vida a Deus é no momento de estresse, é na angústia, é em meio aos problemas. Olha, se somos agentes da restauração e embaixadores do reino, amém, pessoal? Amém. Você pode dizer amém que você foi chamado, você não é uma vítima nessa história toda, não. Calma, calma, calma. Você é agente da restauração, você é sacerdote do reino, você é representante de Deus nesse mundo aqui. Vai ficar agora parado assistindo a coisa acontecer? Ah, mas eu matriculei meus filhos na escola cristã. Ah, mas eu frequento a Rartione. ah, mas todos meus amigos são tementes a Deus. Peraí, mas em que mundo que você vive, em que sociedade que você vive? Ah, eu não vou fazer nada não, porque não chegou em mim ainda. Ah, irmão. Ah, eu estou esperando Jesus voltar só ele para resolver isso tudo. Ah, Deus, irmão. você sabe há quantos séculos os servos estão esperando a volta de Exua? Quem é você para garantir que Exua vai voltar daqui o quê? Trinta anos? Daqui vinte? Daqui cinquenta? Ah, o mundo não dura, não. Dura, meu irmão. Deus permite que dure para o homem entender a sua dependência dele. Temos o dever de reverter os três princípios que fomentam a iniquidade e o juízo de Deus. Quais são os três princípios que deterioram a sociedade? Falta de conhecimento de Deus, falta de sacerdote que ensine Deus e falta de Torá. Se você é representante do reino como eu sou, você e eu temos obrigação de combater cada um desses três aspectos. E se você combater esses três aspectos, se você fizer a sua parte, se você manifestar Deus na sua vida, se você fazê-lo conhecido às pessoas através do seu exemplo, e se você aplicar na sua vida os princípios divinos, você vai gerar arrependimento, você vai gerar reflexão nas pessoas. E arrependimento gera o que? Mudança de decreto. E mudança de decreto gera vida ao invés da morte. Deus reverte o cenário de maldição quando há arrependimento genuíno. E eu e você somos agentes para fomentarmos esta mudança nas pessoas. Revertermos os três princípios que causam o juízo. Se você trabalha com esses três princípios, você vai reverter o juízo e derramar a bênção sobre o seu país, sobre a sua família, sobre a sua nação, sobre a sua cidade. Você não é obrigado a sentar e assistir, porque se você não fizer nada, vai chegar até você. Não pense você que você está isento. Não pense você que você está isento. Não pense que não vai chegar na sua porta. fique sentado esperando Yeshua voltar e você vai ver o que vai acontecer. Deixe de fazer a sua parte e você verá o que vai acontecer. Vocês lembram da história do rato? O rato chamou a galinha, chamou o porco e a vaca e falou assim, o negócio é o seguinte, o fazendeiro morava numa fazenda, o fazendeiro comprou uma ratoeira, aí a galinha olhou para ele, o porco olhou para ele, a vaca olhou para ele, meu filho, problema seu, ratoeira não tem nada a ver conosco, é problema seu, olha, estou só avisando que o fazendeiro comprou uma ratoeira, problema seu, não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Beleza, aí, uma cobra foi pega na ratoeira e a esposa do fazendeiro foi ver e a cobra picou, a esposa do fazendeiro e a esposa do fazendeiro teve que ficar de cama, o fazendeiro foi obrigado a fazer uma sopa de galinha para a mulher ver se se sentia melhor e já foi a galinha para virar a sopa. Bom, mas aí o fazendeiro teve que trabalhar e teve que contratar pessoas para ficarem cuidando da esposa e aí aumentou a despesa ele teve que alimentar as pessoas que foram lá cuidar da esposa e chama o porco e já usa o porco para poder alimentar, já foi o porco embora para poder alimentar os cuidadores da esposa mas aconteceu que a esposa veio a falecer e aí o fazendeiro decidiu fazer uma grande festa em homenagem à memória da falecida e chamou a vaca para poder alimentar todo mundo. Moral da história não ache e o rato falou no final eu avisei o fazendeiro comprou uma ratoeira não ache que não vai chegar se você deixar de fazer a sua parte não ache que não vai chegar a sua porta por isso que eu estou dizendo isso aqui nós temos uma uma citação que tem lá no museu do holocausto essa citação do pastor Martin Niemoller o pastor Martin era um pastor luterano no início do partido nazista ele era bem simpatizante da direita da extrema direita simpatizava-se muito achava interessante os ideais nacionalistas de defesa da pátria combate a algumas ideologias mas depois que o Hitler assume o poder em 1936 ele começa a ver que a coisa não era tão assim como ele imaginava e ele se torna um opositor um crítico ferrenho de Hitler acabou preso e ficou preso aí no início até o final da guerra em 1945 ele ficou preso de 1937 mais ou menos até 1945 ele ficou preso e depois ele foi um porta-voz dessa dessa atitude de não ficar parado vendo o mal ser disseminado o pastor Martin tem uma citação famosa que ele diz assim primeiro vieram buscar os socialistas mas como eu não era socialista fiquei calado e não fiz nada depois vieram buscar os sindicalistas como eu não era sindicalista fiquei calado e não fiz nada depois vieram buscar os judeus como eu não era judeu fiquei calado e não fiz nada então vieram me buscar mas já não havia ninguém para me defender já não havia ninguém para me defender político inglês Edmund Burke disse o que o mal precisa para triunfar no mundo é que as pessoas de bem não façam nada nada o mal só triunfa quando as pessoas de bem não fazem nada quando a igreja se acovarda quando o povo de Deus se esconde achando que está seguro nas quatro paredes dos seus prédios dos seus círculos sociais achando que são inalcançáveis invioláveis se você não fizer nada vai chegar a sua porta olha neutralizamos o poder da palavra quando você reveste e filtra a palavra de acordo com os anseios e desejos do mundo se você começar a adaptar demais a palavra de Deus para se encaixar nos valores atuais você vai estar tornando a palavra impotente para mostrar Deus as pessoas você tira todo o poder da palavra quando você começa a filtrar demais esse pastor Tony Evans deu o exemplo da maçã maçã do amor você já comeu maçã do amor no parque no circo a maçã é algo nutritivo é um alimento uma fruta que os médicos recomendo no inglês tem um ditado que diz uma maçã por dia deixa o médico longe mas adianta você pegar aquela maçã nutritiva com aqueles nutrientes necessários e embeber ela dentro da açúcar com anelina você vai anular todo o poder nutritivo da maçã vai estar comendo aquela açúcar que gruda no dente aquela horrorosa da cárie quebra dente é terrível muitas pessoas tentam fazer a mesma coisa com a palavra de Deus embebe a palavra de Deus no mundanismo na cultura ah não tem que ser um evangelho que as pessoas possam se identificar possam assim que não vai causar sabe Mateus muito impacto a gente tem que pregar a Bíblia de uma forma que não vai impactar muito assim sabe o dia a dia das pessoas as pessoas querem ser aceitas as pessoas querem ser queridas as pessoas querem ser influentes então tem que ser uma palavra de Deus que assim não vai mexer muito no dia a dia nos conceitos não vai afetar muitas amizades que as pessoas tem está embebendo a maçã no açúcar e na anilina e está dando para as pessoas comerem só que essa maçã que você está dando para os outros comerem vai causar colesterol alto vai causar cárie vai causar diabetes mas é a palavra mas a palavra está embebida de mundanismo que você construiu para que a palavra não seja tão chocante assim vamos embeber a palavra vamos embeber o mundo o povo de Deus né quem está entendendo aí meu irmão mas é exatamente a época que você tinha que estar fazendo o contrário porque o mundo só está assim por causa do pecado e se não há quem ministre não há quem apregou e não há convicção do pecado o Espírito Santo o Espírito Santo eterno só vem convencendo do pecado quando há confronto com a lei de Deus quando há confronto da ideologia que o mundo apregou com os princípios de Deus quando há o confronto há o início do processo aí o Espírito de Deus pode fazer algo complementando esse confronto que a obra é do Espírito mas precisa de você Deus precisa de você e de mim nós não podemos ficar sentados assistindo a isso tudo acontecer temos que combater os três fatores mostrar Deus às pessoas através da nossa vida mostrar que você tem um relacionamento com Ele mostrar que você o conhece mostrar que a sua identidade não é alterada não há dúvida sobre quem você é você é servo serva do Deus Altíssimo chamado para esplandecer a luz dEle nessa terra nessa sociedade não pode ter dúvida sobre quem você é porque o colapso social começa com a dúvida identitária tem que conhecer a palavra para você ensinar sobre Deus hoje está uma classe sacerdotal que mais massageia a ovelha do que ensina a ovelha o que deve ser ensinado igrejas que foram construídas para massagear o ego para massagear o emocional com zero conteúdo zero profundidade zero bíblia aliás a bíblia que é usada é só para contribuir para o massageio do ego é a maçã embebida no açúcar e tem que ter torá meu irmão podem ter ensinado para você o que não importa o que ensinado para você sobre a lei de Deus mas eu te falo o seguinte se lá nos dias de Jeroboão se lá nos dias de Jeroboão estava um caos porque não tinha torá hoje também está um caos porque não tem torá e um dos aspectos para nós revertermos essa calamidade social causada por Deus é você reapresentar e restaurar o lugar da lei de Deus na vida do servo de Deus temos que restaurar o lugar da lei de Deus como um lugar de honra e não como lugar de opróbio como lugar de vergonha como lugar de marginalização que tentaram fazer nesses últimos dois mil anos a lei de Deus é boa e restaura a alma a lei de Deus é santa o mandamento santo justo bom o homem espiritual tem prazer na lei de Deus o homem de Deus medita nela de dia e de noite o homem de Deus tem ela escrita na mente e no coração o homem de Deus a considera como tesouro como ouro depurado como mel o ímpio não gosta da lei de Deus quem tem problema com a lei de Deus são os ímpios o servo de Deus tem prazer na lei de Deus vamos aplicar no poder de Yeshua o mesmo poder de restauração aplicado nos dias do rei Asa o rei Asa foi um sujeito que teve paz Mateus mas você falou que o pai e o avô é mas o rei Asa tomou medidas pra evitar isso ele viu que a causa não era Deus a causa não era espiritual então a solução também tem que ser espiritual e o rei Asa quando começou a reinar reinou 35 anos com medidas o que? de restauração vamos voltar a ensinar sobre Deus vamos voltar a adorar o verdadeiro Deus vamos voltar a ter os sacerdotes ensinando sobre Deus vamos voltar a ter Torá no povo de Israel e sabe o que que Deus fez nos dias de Asa? paz saia pra lutar com os etíopes um milhão de etíopes contra o pobrezinho rei Asa e ele clamou Senhor não confiamos em carros em soldados confiamos no Deus vivo e Deus batalhou por eles e eliminou o exército um milhão de etíopes veio o Espírito de Deus sobre Asarias filho de Obed esse saiu enquanto rei Asa e disse ouvi-me rei Asa e todo Judá e Benjamim o eterno está convosco enquanto vocês estiverem com ele se o buscar ele se deixará achar porém se o deixar ele também vos deixará Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus sem sacerdote que o ensinasse e sem Torá mas diga mas quando na sua angústia os homens se voltaram ao Senhor o Deus de Israel e o buscaram foi por eles achado quando na sua angústia clamaram e buscaram e buscaram a Deus Deus foi por eles achado Tiago capítulo 4 verso 8 citando Isaías chegai-vos a Deus começa de você meu irmão chegai-vos a Deus e ele e ele se achegará a vós purifica como que você se achega a Deus agora que está agora que está o mais importante a chegar a Deus chegar a Deus chegar a Deus conhecer a Deus relacionar com Deus estar próximo a Deus como 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 indo para retiro indo para convento indo para mosteiro fazendo encontro ficando quatro cinco dias só orando e cantando como você se achega a Deus de acordo com a Bíblia continue ler continue a ler a dica o conselho do irmão de Exu Tiago aproxime-se a Deus e ele vai começar a aproximar de você como você se aproxima a Deus leia, leia, leia purificando as mãos pecadores e vocês que são de ânimo dobre limpai o coração purificar a mão é o que? é uma analogia né? significa o que? purificar a mão deixar de fazer o que desagrada a Deus e começar a fazer o que agrada a Deus é prática tem que voltar a temer a Deus sabe o que é temer a Deus? eu tenho medo que medo tá igual um bebê na fé ainda você acha que temer a Deus é ter medo de Deus meu irmão? temer a Deus é amar aquilo que ele ama e odiar aquilo que ele odeia isso é temer a Deus o povo de Deus tem que voltar a temer a Deus precisa amar aquilo que ele ama e odiar aquilo que ele odeia porque ele odeia viu? ah ele amou ah mas ele odeia tem coisas aí que ele fala que ele odeia pra você odiar também ele não tá falando de seres homens não tá falando de práticas tem coisas que você tem que odiar fazer porque Deus odeia salmo 145 diz perto está o eterno de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ele acorde a vontade dos que o temem atende-lhes o clamor e os salva meu irmão Deus tá pronto pra ouvir o seu clamor Deus tá pronto pra você dar o primeiro passo e ele vai aproximar-se a você aproxime-se a Deus e ele vai se aproximar a você como é que você aproxima a Deus purificando o seu andar purificando o seu pensar renovando a sua mente parando de praticar a iniquidade você canta comigo o salmo 118 né no meio da tribulação clamei ao eterno e ele me respondeu Isaías 55 verso 6 pra gente encerrar buscar é o eterno enquanto se pode achar invocar é o enquanto está perto como, como, como querido irmão e irmã você vai buscar a Deus meu irmão e minha irmã deixando o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele volte-se para o nosso Deus porque ele é rico em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos são os meus caminhos diz o eterno porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim também são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam botar para dar semente ao semeador e pão que come assim também é a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei saireis com alegria diga amém e saireis em paz diga amém e sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas em lugar do espinheiro crescerá o cipreste em lugar da sarsa crescerá a multa e isso será para a glória do senhor memorial eterno que jamais será extinto podemos viver em dias de angústia podemos viver em dias de tripulações ah mas eu não vivo em iniquidade mas você vive em sociedade e a sociedade tem sido acometida pelas consequências do seu pecado mas você e eu temos a obrigação de sermos arautos da verdade de revertermos os pilares do pecado para os pilares da bênção faça Deus conheça a Deus para fazê-lo conhecido ensine a Deus e viva a sua lei tenha a sua lei escrita dentro de você essas coisas tem o poder de gerar arrependimento e o arrependimento tem o poder de mudar decreto o arrependimento muda decreto não sente esperando Jesus voltar não sente achando que não vai chegar a sua porta porque quando você não faz nada e chega um ponto que você vai olhar ao redor já não vai haver ninguém para te ajudar porque você não quis não quis ajudar você não quis reverter a situação quando poderia Yeshua ele diz no seu grande sermão da montanha ele diz Ar-Aosher o monte das bem-aventuranças lá na Galileia felizes ah Mateus mas vão me perseguir não tem problema diga a verdade ah mas vão me rejeitar não tem problema o mundo precisa da sua voz meu irmão o mundo precisa daquilo que você tem bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça da retidão porque deles é o reino de Deus felizes vocês são quando por minha causa vos injuriarem vos perseguirem mentindo disserem todo mal contra vocês regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus o justo ajunta tesouro meu irmão é no reino de Deus pois assim perseguiram os profetas que vieram os profetas que vieram antes de vocês vocês são o sal da terra mas se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire mas sim no velador e lá ela vai iluminar todos que se encontram na casa assim também brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e com elas glorifiquem a vosso pai que está nos céus não pensem portanto que eu vim revogar a Torá ou os profetas não vim para revogar mas vim para que você seja sal da terra para que você seja luz no mundo eu vim para cumpri-la dentro de vocês restauração já em nome de Exua amém se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e xalão xalão e se inscreva-se Obrigado.